E o sucesso continua na puxada do Momboba É assim que eu gosto, pai, é nessa puxada, a trevina Viva os três do Nordeste Tô procurando um xodó que seja bem safadinha Cheirosa, bem bonitinha, pra ser a minha mulher Mas tem que ser carinhosa e me dar café na cama Na cama nós dois se amamos e faz o que a gente quer É, 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 e faz o que a gente quer É, 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 eu sou doidinho por mulher É, 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 e faz o que a gente quer É, 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 eu sou doidinho por mulher Mulher assim todo homem quer Mulher negosa quero, bem danadinha quero Bem safadinha quero, quem é que não quer Mulher na cama quero, café na hora Tô procurando o meu xodó, mulher Agora que dá vontade de dançar, dá Cantando sentado, na próxima a gente faz em pé Tô procurando um xodó que seja bem safadinha Cheirosa, bem bonitinha pra ser a minha mulher Mas tem que ser carinhosa e me dar café na cama Na cama nós dois se ama E faz o que a gente quer É, 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 e faz o que a gente quer É, 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 eu sou doidinho por mulher É, 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 e faz o que a gente quer É, 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 eu sou doidinho por mulher Mulher assim todo homem quer Mulher bem goza, quero, bem danadinha Quero, bem safadinha, quero, quem é que não quer Mulher na cama, café na hora Tô procurando o meu xodó, mulher Mulher bem, ô, fungado modernado Só, forrozinho lotado A menina assim, ó, só agarradinho e Tome sanfona e forró Ô, puxada boa, simão, mão boba